Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é fim de tarde E o que? E me bateu uma saudade E me bateu uma saudade E eu sei que eu não posso ligar porque já me esqueci O coração prometeu nunca mais recair Você que agora perdeu, tá sem dignidade E me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde E o que? 99. Você que vai? Olha o que caindo Quero vir vai, vai E eu sei que eu não vou confiar E o que? E não vou falar nas costas Olha o que tá gravando E não vou lá Lembrei, lembrei, lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha, chorando e dando dor Derrama, derrama a cerveja Derrama não, traz pra mim aqui Fica, eu não posso ficar Porque já me esqueceu O coração prometeu Nunca mais recaí Só que agora perdeu A cintenidade E veio a ter uma saudade Daquelas que o coração age 99125003 O furtão é ele, eu quero ouvir vocês, hein? Vai! Lembrei Que É muita raiva Olha, chorando e dando dor Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha, chorando De novo, vai! Lembrei É muita raiva É muita raiva Derrama, derrama a cerveja Maravilhosos! Simbora!